E aí pessoal, mais um 90 segundos de marguine com a marca ZOMO e hoje com o tão popular Strong Mint. A descrição do Strong Mint no site da ZOMO segue toda a linha da marca, uma essência exótica e a mais refrescante do mercado, um aroma mais intenso e forte de hortelã. Ela é encontrada nas embalagens de 50 gramas, meio que em 6 kg, porém mais comum encontrar nas embalagens de 50 gramas e o preço entre 10 e 20 reais. Outro ponto que chama a atenção no ZOMO Strong Mint é o cheiro, uma menta bem forte que bate de frente com os fumes mais top do mercado. O sabor também bate de frente, a menta é doce, algo que lembra chiclete, deixa o fumo bastante agradável e nada enjoativo. E com certeza ele é muito, muito refrescante. Eu achei bem gostosa, a menta é refrescante e tem um sabor bem agradável de hortelã. A sessão costuma durar mais ou menos 50 minutos sem perder nada no sabor. Agradecendo novamente por terem nos assistido, deixe o seu like e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Acompanhe as nossas redes sociais que estão aqui na tela e fique agora com as considerações de outras pessoas que provaram esse produto.